Música Esse projeto é uma coisa que mexeu muito comigo por muitos anos, sabe? É um desafio grande pra mim, porque é muito difícil cantar em mim, né? Música Música Muito louco, muito, que a gente faz uma obra E a gente não precisa estar aqui pra essa obra se perpetuar Ela se foi e a gente continua com ela em nossos corações E apreciando essa mulher que foi esse estrondo Eu tenho um amor e uma admiração por ela Acho que eles já estão arraigados, assim, sabe? Já é uma coisa que eu guardo dentro do meu coração É uma super letrista, uma super compositora, artista fenomenal Então eu tenho muita admiração pelo trabalho todo dela Eu acho que ela é única e ela é uma grande fonte de inspiração A Amy representa pra mim uma evolução da música Ela mistura os estilos Eu acho isso muito legal, muito inovador Ela resgata o jazz and soul pra música pop Ela consegue fazer com que as pessoas retornem a gostar do jazz and soul As músicas e as letras são muito pessoais Então eu entro no íntimo de um artista E ao mesmo tempo eu entro no meu íntimo E é uma coisa que mexe muito comigo Ai gente, foi uma delícia tocar o ar livre nesse espaço maravilhoso do Miss Com esse público incrível A Miranda canta muito bem Eu não consigo nem dizer o que eu achei do show E eu fiquei impressionada, ela é muito boa Ela tem energia A Miranda canta muito bem A Miranda canta muito bem Legenda por Sônia Ruberti